Ah! 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 Só encostar um perto do outro e já começa a brigar, gente. Ah! 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 A Gabriel era brava! Aí, você para, mamãe, você para! Ah! Mamãe, você para! Briga! Ah! Ah! Mamãe, ela duca! Quer ver, você para lá? Ela tá dizendo... Não fica brigando, menino. Não fica brigando, menino. Encarrega a duca! Olha lá! Ah! A mãe é educada! Tira, Toi, é do negócio? Ela ficou presa Tadinha Ela tava tentando sair pelo ali, aí ela agarrou aqui a cabecinha dela Ela tem que rodear a água A onça beber água, vamos ver a onça beber água Bebe água, a onça A onça beber água Deixa eu arredar mais pra cá, pra só, mano Você bebeu água? O que é isso? Oh, oh Sai não Não pode Será que eu gostei dela lá pra não conseguir sair de lá? Olha daqui Vem cá bebe de papai Ela já liga o escalante da mamãe não, mas os outros já liga Que gracinha, gente Que gracinha, gente Essa, essa é gostosa Quem é essa, Toi? É o papai É o papai Eu estou aqui, Zé e o capai Proque? A Obrigado.